A luta, vai! E mais uma ganhadora! Mais uma mãe que ganhou! Mais uma mãe! Adiópolis! Silba Larvá! Lingeiro, que eu já cansei! Minha mulher ia crescer! Você tava soltapiendo! Agora chegou a hora da criançada! Quem quer ganhar presente? Cadê minha secretária de ação social? Vem pra cá! Minha secretária de ação social, vem pra cá! Gente, quem pular melhor agora, eu vou escolher 3 pessoas de uma vez! Quero ver, quero ver, quero ver! Foi duas mães e agora chegou a hora da criançada! E agora? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Fácil! Fá! Sai do chão! Sai do chão! Vamo lá! Sai do chão! Vamo lá! 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 V Desce, 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 agora sobe, sobe Ganhou, vamos lá, vamos lá, continua, continua Continua, continua, vai subir Mais uma, mais uma, mais uma Vai lá, cadê? Uma mamãe, sobe, isso, vai lá Mais uma, mais uma, mais uma Ali azul, ali azul Pode ir, já foram três, três Já foi cinco presente Ótimo Fala, por favor Vem com as duas mamães que eu chamei primeiro As duas mamães Fica ali Fica aqui, dona menina Dona Churubeba Quem quer mais, quem apresente Quem quer mais, quem apresente Tá faltando as três meninas que eu chamei ainda Chega, meu amor Cadê a minha azul, cadê a minha azul E chegou mais uma mãe, tem seis Ótimo, fica aí na fila Deixa eu perguntar o nome das mamães Seu nome é? Júder Nilda Júder Nilda Júder Nilda Pra que nome tão difícil? Né gente? Pra que nome difícil menina e mulher? Como é seu nome? Júder Nilda Até o palhaço fica apelhado, né? Nome de menina é poinha Não é se é poinha, não é bonito? O cabelo da senhora faz poinha Agora tem a comunhia É fácil, é fácil Seu nome é? Maria José Maria José Maria José Seu nome? Adeliane Adeliane Seu nome? Adeliana Seu nome? Adelina Seu nome? Adeliane A senhora é irmã dela? Você é prima dela? Vocês duas são parentes da cachorrinha? Ainda bem que não Como é seu nome? Litaulano O que? Litaulano Litaulano Isso é um trava-língua São seis presentes A minha secretária de ação social está aqui Quero que você vá para o meio Meu prefeito Carlinhos Vá ali no meio Para tirar uma foto bem bacana